Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um conjunto de eventos, de palestras com especialistas na área da Ciência de Dados. E porquê Ciência de Dados? Porque todas estas palestras que vamos desenvolver ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro estão relacionadas, ou são no âmbito do mestrado, em Ciência de Dados, na Unidade Curricular Perspetivas e Ciências de Dados. Hoje temos connosco um antigo aluno do Ministério Portugalesse, o Dr. Rui Machado, que tem um percurso de quase 10 anos, que não dizia há pouco. Vou apenas dar aqui algumas notas biográficas, que são importantes para percebermos quem é a pessoa que temos cá hoje connosco e a forma como podemos, entre aspas, explorar com algumas perguntas, porque de certeza que deve estar neste momento conhecedor de alguns dos segredos mais bem guardados de tudo o que é as redes sociais em termos internacionais. Portanto, Rui Machado nasceu e cresceu no Porto, tem 31 anos, é casado, tem uma filha, possui uma licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação, um mestrado em Análise de Dados, com especialização em Deep Learning, e está a frequentar o doutoramento em Ciências da Computação. Atualmente reside em Londres, faz parte da Equipa de Integridade de Interação, Provenir, Detetar e Agir com Interações Maliciosas, no Facebook, como gestor de Engenharia de Dados. Antes de ingressar no Facebook, entre outros, trabalhou na Nike, como gestor de Engenharia para Supply Chain Analytics, no Júmeo, como chefe de Business Intelligence e Big Data. Também é um dos fundadores da empresa Shop.ai, que oferece um conjunto de recursos de pesquisa visual para empresas de e-commerce. Portanto, como podemos ver, estamos perante uma pessoa altamente especializada nesta área das Ciências de Dados. Eu, antes de passar a palavra, então, ao Rui, iria passar a palavra ao professor Carlos Brito, que queria dizer algumas palavras antes de começarmos este seminário. Sim, muito obrigado, professor Fernando Moreira. Eu quero apenas dar as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir a este webinar e agradecer o interesse que manifestaram por mais esta iniciativa da Universidade Portugalense. Creio que, na realidade, não vale a pena acentuar a importância quer do orador, quer do tema, mas deixem-me só dizer o seguinte, e mesmo para aqueles que não trabalham em análise de dados e ciência de dados. Nós vivemos numa época em que a mercadoria mais importante é a informação. Provavelmente nós mesmos somos fornecedores fornecedores de informação. Quando passeámos pela web, quando vamos às redes fiéis, quando utilizámos o multibanco, quando passámos na Via Verde ou quando usámos o nosso telemóvel, estamos a municiar essa capacidade para ter informação. Só que, para eu ter informação, eu preciso de dados, porque as coisas são diferentes. Basicamente, informação são dados trabalhados. E para isso é preciso muita ciência. E é por isso exatamente que o Rui Machado está aqui hoje. É para nos falar certamente dessa pequena diferença entre dados e informação. Até porque com informação eu faço uma coisa fantástica. Desenvolvo conhecimento. Mas isso já certamente não irá caber no âmbito deste webinar. Apenas, mais uma vez, obrigado por estarem aqui e vamos ouvir com muita atenção o Dr. Rui Machado. Obrigado. Rui, quando quiser. Sim, muito obrigado. Antes de mais, professor Carlos Bito, muito prazer. Acho que nunca tivemos a oportunidade de nos cruzar. Portanto, muito prazer. Obrigado pelas palavras. E professor Fernando Moreira, igualmente. Bem que me agradecer-lhe o convite. É sempre um prazer para mim partilhar conhecimento. Ainda mais aqui na Universidade Portugalense, que certamente me deu a carreira, não é? Se faço o que faço hoje e se estou onde estou hoje. Tudo começou aí. Portanto, muito obrigado pelo convite. Eu vou só partilhar aqui o meu ecrã, a ver se não faço as neiras. Vou só aqui um segundinho. E eu espero que consigam ver o meu ecrã. Não sei se conseguem já, neste momento. Conseguem ver? Sim, sim. Ok. Pronto. Portanto, conseguem ver o ecrã total, não é? Com a apresentação. Só para confirmar que isto às vezes é um bocadinho complexo. Bom, antes de mais, portanto, eu estou aqui hoje para vos trazer um bocadinho uma história. Portanto, eu não vou entrar diretamente na área da ciência de dados. Vou tentar fazer aqui uma contextualização das redes sociais. Explicar também porque é que isto é um problema mundial, mas especificamente no Facebook. E depois dar aqui algumas ideias de tipo de soluções que nós construímos para resolver este problema. Como é que nós nos organizamos também. E depois, no final, gostaria de deixar aqui alguns tópicos também para as pessoas pensarem, relativamente aos próximos desafios que nós antecipamos no Facebook, como sendo algo que vai certamente atacar ou estar relacionado com os problemas de engenharia social. Até porque integridade de interações é um nome bastante pomposo para algo que já existe há muito tempo, que é esta questão da engenharia social e os ataques sociais. Mas vamos então continuar aqui na apresentação. Eu vou saltar aqui a minha apresentação porque acho que o professor Fernando Moreira fez uma introdução muito boa e eu não tenho aqui mais informação do que aquela que partilhou. Mas gostava de lançar aqui um desafio inicial. Até porque no Facebook nós não fazemos apresentações de uma forma convencional. Nós fazemos apresentações sempre com duas verdades e uma mentira acerca da pessoa que estamos a apresentar. E portanto, eu gostava de vos deixar aqui com um desafio e no final vão-me dizer a resposta que acham que está correta. Portanto, aqui neste caso, uma destas é uma mentira relativamente a mim. A opção número 1 é que eu mudei 3 vezes de curso antes de completar tecnologias e sistemas de informação. A opção número 2 é que eu reportei a minha mãe ao Facebook por desinformação. E a opção número 3 é que quando eu era mais pequenino os meus amigos chamavam-me Iron Man. Eu acho que o Zoom tem aí um chat, portanto, estejam à vontade para lançar as vossas apostas. Depois, no final da apresentação, eu dou-vos a resposta aqui a esta questão. Tal como eu tinha dito, aquilo que eu vos preparei, no fundo, foi uma sessão que vai contar uma história, não é? Vou-vos dar aqui uma contextualização no problema que estamos a falar, depois explicar-vos como é que o Facebook resolve este problema, e eu acredito que isto também é uma prática comum em várias redes sociais, e depois, por último, os próximos desafios. Mas vamos então começar com o problema que é aquilo que importa. Eu acho que todos nós concordamos, isto aqui é um slide mesmo muito introdutório, mas eu acho que todos nós concordamos que as redes sociais mudaram o mundo, não é? As interações, a comunicação entre as pessoas, o acesso à informação, tudo ficou mais fácil, mais rápido, mais acessível. No fundo, ficou à distância de um clique, não é? Desde o Wi-Fi em 2013, algumas das pessoas aqui certamente não se lembram, outras lembram-se muito bem, mas desde o Wi-Fi em 2013 ao Facebook em 2004, a adoção das redes sociais disparou. Claro que isto não tem só a ver com o Mark Zuckerberg ou com os inventores das redes sociais, há um conjunto de tecnologias que foram crescendo em paralelo, desde os smartphones por volta de 2012, à massificação do e-commerce em 2005, portanto, várias tecnologias fizeram com que as redes sociais de facto fossem algo crucial na nossa sociedade, e a verdade é que a combinação de portabilidade com proximidade foi explosiva. Eu também acho que todos nós concordamos que hoje em dia as redes sociais são algo indispensável no nosso dia-a-dia, não é? Nós falamos com os amigos e família, vejam o meu caso, não é? Estou em Londres, a única forma de eu falar com os meus amigos e família é mesmo pelo WhatsApp, pelo Messenger e por outras plataformas semelhantes, não é? Mas também ver as notícias, quer dizer, eu ligo a televisão e só ouço falar em inglês, não é? Portanto, a única forma de eu ver notícias do meu país é através do Facebook, do Twitter, portanto, das redes sociais em geral. Mas também conhecer novas pessoas. Se eu hoje em dia estou casado e com uma filha, muito tenho que agradecer ao Facebook, me aproximou da minha mulher. Isto é uma brincadeira, mas a verdade é esta, não é? As redes sociais neste momento têm este tipo de impacto na nossa vida. Podem-nos fazer conhecer alguém que de repente muda tudo, não é? Casamos e temos filhos. Ver coisas que os nossos amigos partilham, partilhar opiniões, passar o tempo, todos nós, já ninguém hoje em dia vai ao médico e fica na sala de espera a contar os quadradinhos das paredes. Eu fazia isso quando era mais pequeno, não é? Hoje em dia vamos às redes sociais e vemos o que é que está a passar. Portanto, sem dúvida alguma que as redes sociais mudaram a vida das pessoas de um ponto de vista individual. Mas há outra dimensão que eu também quero realçar, que é a parte da sociedade. Eu também acredito que as redes sociais mudaram a forma como a nossa sociedade comunica com nós, com indivíduos. Vejam, por exemplo, quando acontece uma catástrofe, aconteceu em Paris, quando houve o ataque terrorista há uns anos atrás, as pessoas puderam fazer esse check-in no Facebook e dizer, amigos, família, não se preocupem, está tudo bem comigo. Portanto, eu estou bem. Isto é uma prática que cada vez acontece mais, não é? As redes sociais permitem que eu diga que está tudo bem no caso de um desastre ou de uma catástrofe, uma atentada, etc. Mas depois também há aqui uma coisa engraçada. Eu acho que hoje em dia, eu não sei se vos acontece também, mas eu, a junta de freguesia da minha vila natal, que é a Vintes, tem uma página no Facebook e as pessoas queixam-se ao presidente da junta de buracos na rua, de problemas que existem na canalização, na sinalização, isto era impensável há uns anos atrás. Portanto, até mesmo na forma como a nossa sociedade interage e como nós interagimos com políticos e com governantes, mudou completamente. Portanto, eu vou parar agora só uns segundos para voltar a dizer a frase que disse no início. Acho que todos nós concordamos que, de facto, as redes sociais mudaram o mundo. E a verdade é que os números continuam a aumentar, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a população mundial, há 7,8 bilhões de pessoas no mundo, 2,5 bilhões se está no Facebook. Isto é uma coisa impensável. E para vermos o poder das redes sociais, o Facebook, em conjunto com outras empresas digitais, estão a investir em criar, no fundo, um sistema de redes, e o professor Fernando Moreira gostou bastante deste tópico, que liga os Estados Unidos à África para fornecer internet a velocidades rápidas ao continente africano. Claro que existe um interesse por trás, que é permitirmos que as pessoas tenham todas acesso à internet, mas mesmo sem existir este tipo de investimentos, 2,7 bilhões de pessoas em todo o mundo já usam o Facebook. Se contabilizarmos o WhatsApp e o Instagram, estamos a falar de 3 bilhões. Outro detalhe interessante, que eu acho que também é de realçar, eu acho que já ninguém imagina a passar pelo lockdown sem as redes sociais. Eu imagino o que seria passarmos em março e mesmo agora nesta altura por tudo isto, sem podermos falar com a família, sem os amigos, sem fazermos encomendas na Uber, na Uber Eats, por exemplo, todos nós usamos agora hoje em dia, ou jogar online. Portanto, mais uma vez eu realço, e acho que esta é uma frase que eu gostava que todos retivéssemos, as redes sociais mudaram o mundo. E esta é a parte bonita da história, mas eu gostava que nos agarrássemos a esta mesma frase, que as redes sociais mudaram o mundo, agora um bocadinho para o lado negativo. A verdade é que a facilidade com que nos ligamos a pessoas, a facilidade com que nós interagimos com pessoas, parou bem. Portanto, para falar com amigos e família, também permita que muita gente que tem tipos de ideias um bocadinho mais negativas e abusivas, de o fazerem para o mal. E estamos a falar de partilhar notícias falsas, e aqui eu não preciso falar de abusadores muito complexos e que estão presos, não é? O Donald Trump fez questão de partilhar um certo dia, que se bebessemos lexívia, provavelmente conseguíamos eliminar o Covid-19 do nosso organismo. Eu não sei se têm noção, umas 8 mil pessoas, nas duas horas seguintes a ele partilhar este post, deram entrada no hospital e eu acho que foram cerca de 200 morreram, portanto, naquele período de duas horas. Isto, na minha opinião, também é bastante perigoso. Estamos a falar de outras questões como fazer harassment a pessoas, portanto, gozar com pessoas nas redes sociais só porque não gostamos delas, ou porque uma é mais gordinha, ou porque uma é um bocadinho mais feia. Portanto, nós criamos este vício de gozar com toda a gente, vender produtos falsos, enganar pessoas, e depois há aqui uma dimensão que eu também gostaria de realçar, que é que muita gente, quando está em modos mais depressivos, acaba por ver nas redes sociais um aliado, não é? E acabam por seguir páginas de conteúdo um bocadinho mais depressivo e muitas vezes as redes sociais amplificam estes problemas mentais, não é? E isto acaba por, no fundo, prejudicar muita gente. E também faço agora uma pausa para fazer uma conclusão que é, o Facebook percebeu isto há alguns anos atrás, não há muitos, o Facebook foi criado em 2004, o Departamento da Integridade foi criado há mais ou menos sete anos atrás, mas desde aí que estamos focados em combater estes problemas, mas eu acredito que isto ainda é o início da história. Tudo o que eu vou partilhar a partir daqui é só o início desta jornada em combater estes problemas que vocês estão a ver agora no meu ecrã. Também gostava de realçar que estes problemas não são novos para a sociedade, não é? As redes sociais simplesmente amplificam e aceleram estes problemas, não é? Sempre houve roubos, sempre houve aldravices em feiras populares, pelo correio, pelo e-mail, o príncipe da Nigéria já é conhecido há muitos anos, não é? Toda a gente o conhece e nunca ninguém o viu, mas é uma coisa que também já circula há muito tempo. E, portanto, isto também é um ponto importante de se fazer, não é? As redes sociais não têm culpa direta nos problemas que eu acabei de escrever, mas no fundo amplificam e aceleram isto. Eu gostava de partilhar convosco três histórias, duas delas são um bocadinho tristes, mas são, nós no Facebook referimos estas histórias como casos canónicos. No fundo são casos que nos inspiram e que inspiram as nossas equipas cada vez mais a fazerem melhor para combaterem estes problemas e que muitas vezes nos permitem perceber qual é que é a prioridade em termos destes problemas sociais. O primeiro problema é a Amanda Todd. Eu não sei se ouviram falar neste caso, mas isto foi o caso de uma rapariga de 15 anos que foi persuadida por um homem mais velho a mostrar os seios, portanto há uns anos atrás. Ela acabou por ceder, não é? Muitas vezes estas pessoas conseguem persuadir de forma muito criativa. A história acabou ali, mas um ano depois esta pessoa veio atrás dela, sabia onde é que ela morava, começou a criar páginas no Facebook e noutras redes sociais com a imagem dos seios delas e no fundo a ameaçar que partilhava com os pais dela, que ameaçar que partilhava mais, portanto fez um gojão de ameaças, portanto, à Amanda Todd. Ela fez queixa à polícia, ela reportou ao Facebook, mas a verdade é que na altura nós não sabíamos como reagir a estes problemas e infelizmente não fomos a tempo de ajudar a Amanda e ela acabou por cometer suicídio. Este é um dos casos canónicos que nós temos em abuso infantil e que nós usamos sempre que queremos pensar no que é que devemos fazer a seguir. Na nossa opinião, enquanto existirem casos como este, há trabalho a fazer. Outro exemplo que também gostava de partilhar convosco é o caso do Jason Plants, agora não no caso do abuso infantil, mas no caso do bullying e do harassment. Estamos a falar de uma pessoa que tem uma deformação facial e que foi alvo de bullying consertado. Portanto, várias pessoas decidiram gozar com este rapaz e criaram páginas falsas mais uma vez, puseram a cara dele com alguns emojis e com algumas brincadeiras como imagem do perfil, mas a verdade é que o Jason é um caso de resiliência. Portanto, ele não desistiu e ele continuou a reportar todos estes abusadores ao Facebook, numa altura em que o Facebook não sabia reagir a isto. Trabalhou connosco, apesar de sofrer bullying em uma base diária e hoje em dia nós consideramos o Jason como uma inspiração em todos os casos de bullying. Investimos milhões. Também é importante partilhar isto. Depois do caso do Jason Plants, nós investimos milhões em desenvolver os nossos algoritmos de classificação de texto para detectar problemas de bullying e também para detectar contas falsas. Portanto, é um caso que correu mal, mas que no fundo é uma inspiração. E já agora, com base no trabalho que nós fizemos para resolver o problema do Jason Plants, eu gostava de vos introduzir outro caso que para mim é um sucesso. Portanto, nem tudo é mau. Estes dois casos eram um bocadinho maus, mas é no fundo para que as pessoas percebam o impacto que as redes sociais podem ter e o porquê que para nós Facebook é importante focar nisto. Temos o caso da Kamala Harris, que recentemente foi nomeada como vice-presidente dos Estados Unidos, mas quando o Joe Biden disse que ela seria a candidata a vice-presidente que ia estar ao lado dele, começaram a aparecer várias páginas falsas no Facebook. Ela sofreu bullying pela cor de pele, por ser negra, pelas origens dela, mas felizmente, como nós já tínhamos feito um investimento muito grande com o Jason Plants, conseguimos resolver o caso. E portanto, isto para nós foi um caso de sucesso. Conseguimos eliminar montes de páginas falsas, montes de pessoas que estavam a fazer bullying na Kamala Harris, as contas foram completamente removidas. E portanto, isto também para vos mostrar que estamos a fazer algum trabalho, não é? Com base nestas aprendizagens, às vezes, de casos mais negativos. Agora só para estruturar aqui um bocadinho, portanto, eu falei-vos de vários problemas que vão acontecendo, mas para nós, Facebook, existem três tipos de problemas relacionados com a integridade. O primeiro é relacionado com atores. Portanto, estamos a falar de páginas falsas ou que são ilegítimas. Às vezes são páginas que são criadas em nome de alguém, portanto, uma página em nome do Jason Plants. Pode ser um Jason Plants, como também pode ser um Joe Biden ou um Donald Trump. Muitas vezes as pessoas criam páginas falsas para partilharem informação falsa ou para fazerem bullying com outras pessoas. Temos também outro tipo, que é o conteúdo, que é, por exemplo, o conteúdo pornográfico. O Facebook não permite conteúdo pornográfico a circular nas nossas plataformas. E em terceiro, temos o problema mais complexo, e que é o problema que hoje estou a liderar no Facebook, que é quando, não é sempre, mas na maior parte dos casos, a conta é legítima, o conteúdo é legítimo, mas a interação não é legítima. Imaginem um homem mais velho a falar com uma criança de 14 anos no WhatsApp e a dizer, gosto muito das tuas fotografias, és muito bonita, tens uns seios muito agradáveis, uma coisa deste género. Teoricamente, eu posso dizer isto a uma pessoa, não é? Se a pessoa aceitar, não há problema nenhum com a conta, nem há problema nenhum com o texto especificamente dito, mas a interação é errada. Portanto, nós não podemos permitir que este tipo de interações aconteçam na plataforma. E só para vos dar aqui um bocadinho de contexto, eu estou a liderar a parte das interações, e as interações são um pilar dentro do Facebook. Dentro deste pilar, nós temos seis equipas distintas. Portanto, uma equipa que lida com integridade na saúde, vimos muitos casos de Covid-19 com informação errada a circular, era uma das minhas equipas que tratava dessa informação. Temos outra equipa de problema que é de Fraud and Deception, que ataca os problemas de fraude. Temos outra de Child Safety, temos uma quarta de Bullying and Arrestment, Suicide and Self-Injury, também é crucial para nós, portanto, não é a nossa obrigação, mas sempre que alguém mostra indícios de estar prestes a cometer suicídio, nós imediatamente alertamos as autoridades para que aquela pessoa possa receber ajuda. Portanto, também é um foco muito importante. E a última equipa que nós temos chama-se Non-Consensual Intimate Imagery, e muitos de vocês, calhar, conhecem isto por outro nome, que é o Revenge Porn. Portanto, um casal de namorados decide fazer um vídeo caseiro, com o consentimento dos dois, um vídeo, digamos, pornográfico entre eles. De repente eles chateiam-se, vai um pouco a cada lado, têm ambos o mesmo vídeo, e uma das pessoas partilha numa rede social simplesmente por vingança. Portanto, isto também acontece muito, e nós também atacamos este problema, que é o problema da partilha não consentida. E podemos estar a falar de pornografia, ou não, podem ser outras coisas também. Eu a dizer qualquer coisa sobre o professor Fernando Moreira, a dizer que não gosto dele, em privado, não é o caso, o professor não se preocupe, mas eu poderia estar a dizer no seio da minha família, e de repente alguém partilhava aquele vídeo sem o meu consentimento. Portanto, isto nós também estamos a atacar. Só para resumir aqui o problema do contexto, porquê que o Facebook acredita que a integridade é importante, e porquê que nós temos quase 750 pessoas espalhadas entre Estados Unidos e Europa, focadas em desenvolver sistemas específicos de engenharia social ou de integridade? Bom, o ponto um é para desenvolver ferramentas que consigam implementar ou assegurar que as políticas definidas pela empresa, como conteúdo, atores e interações permitidas, são respeitadas. Portanto, sempre que alguém não respeita, é importante nós termos ferramentas que nos avisam disso. Detectar conteúdo, contas ou interações abusivas, oferecer aos nossos utilizadores um acesso seguro e simples das suas contas, ou ajudar pessoas que vão passar por situações de vida complicadas, através do envolvimento de, mais uma vez, autoridades ou organizações que possam ajudar. Isto é a versão oficial, eu dou-vos a versão resumida, é porque nós queremos que as pessoas se sintam seguras e confortáveis sempre que estão a utilizar a nossa plataforma. Se quiserem uma versão mais romântica, eu tenho uma filha, e acreditem que foi por isto que me juntei ao Facebook, acredito mesmo nisto, eu quero que ela cresça e que a dada altura ela possa utilizar o Facebook sem eu ter medo de que alguém vai ter uma interação inadvertida com ela e que a vai convencer a mostrar algo que ela não quer mostrar ou fazer algo que ela não quer fazer. Portanto, para nós a integridade é fundamental para garantir que as pessoas têm uma experiência segura e saudável na plataforma. De uma forma resumida, e só para compilar tudo o que eu acabei de dizer até agora, a minha equipa e o departamento de integridade do Facebook foca-se em problemas do utilizador, que no fundo são de baixa frequência quando comparado com a escala do Facebook, mas que no fundo impactam muito as pessoas diretamente. Alguns destes problemas são dos problemas mais difíceis de resolver na sociedade, que já existiam, mas que agora estão a atingir uma escala brutal. Devo-vos alguns exemplos disso. Vou só parar aqui um minuto, porque isto era o que eu tinha para vos apresentar em termos de contextualização do problema, a seguir vou saltar para a parte das ferramentas e o que é que nós fazemos para resolver este problema, mas se alguém tiver alguma questão relativamente ao contexto, estejam à vontade. Eu aproveito e bebo só um bocadinho de água, que também preciso, é importante. Vou ver que não. Está toda a gente esclarecida. Eu vou tentar fazer aqui a apresentação para que no fim também possamos ter aqui um tempinho para perguntas. Mas pronto, então vamos para a parte que interessa e muitos de vocês estão aqui é para ouvir isto, não é? Esta lenga-lenga se calhar dos problemas vocês já conheciam, se calhar não desta forma, mas vamos agora para aquilo que nós, Facebook, estamos a fazer para resolver este problema. Convém só fazer aqui uma contextualização que é, eu tinha-vos dito que estava responsável pelo pilar de interações, mas o Facebook trabalha com equipas autónomas. Portanto, cada um dos pilares tem quatro líderes. Portanto, um deles é responsável pela parte da engenharia de dados, o outro pela parte da ciência de dados e trabalhamos em conjunto na parte da analytics. Temos outro que é responsável pelo produto, portanto pela visão do produto, o que é que vamos fazer a seguir e outro que é responsável pela parte do software. Nós os quatro em conjunto, portanto eu mais as três pessoas que eu identifiquei, somos responsáveis por desenvolver todas estas ferramentas. O que eu quero dizer com isto é, muitas destas ferramentas que eu vou mostrar são específicas de ciência de dados, eu tentei filtrar aquilo que é analytics, mas têm todas a contribuição dos engenheiros de software que trabalham connosco na equipa e da malta que também trabalha na parte de infraestrutura. Portanto, não tomem isto como algo que é completamente desenvolvido por analytics, mas é no fundo gerido por nós. Portanto, antes de mais, e isto é um bocado algo que nós falamos em todo o lado, nós não conseguimos, portanto, resolver nada se não houverem processos. E no fundo, uma das coisas que nós tentamos fazer há sete anos atrás e continuamos a desenvolver ainda hoje, é desenvolver processos que nos permitam resolver problemas sempre que nós os detectamos. E este processo que vocês estão aqui a ver no ecrã ainda é o que nós temos hoje em dia, uma versão simplificada, mas eu gostava de vos descrever porque todas as soluções que eu vou mostrar para a frente encaixam num destes componentes aqui neste processo. Portanto, tudo começa, para nós resolvermos um destes casos de interações maliciosas, tudo começa com saber que aquele problema existe. Portanto, saber que um adulto interagiu com uma criança ou que existe uma imagem que teoricamente viola alguma coisa. E nós temos duas formas de fazer isso. Portanto, de uma forma, nós temos algoritmos que proativamente percorrem todo o conteúdo do Facebook. Claro que isto está dividido em diferentes componentes, por uma questão de escala é difícil tirar algoritmos a correrem em cima de todo o conteúdo do Facebook, estamos a falar de bilhões e bilhões de posts e comentários, etc. Portanto, nós temos aqueles primeiros algoritmos que avaliam a probabilidade de algo violar as nossas políticas e depois temos o algoritmo que deteta se de facto violou ou não. Mas isto são os algoritmos proativos e são neste momento responsáveis por cerca de 30% a 40% das detecções que nós temos na plataforma. Grande parte delas ainda vem de, no fundo, reports feitos pelos utilizadores. Certamente que se usam o Facebook sabem que se clicarem nos três pontinhos num post ou numa conta, vocês podem reportar aquele post ou reportar aquela conta. Aquilo que nós fazemos de seguida é escalar aquele post ou aquela conta para um revisor e posso-vos dizer que temos cerca de 40 mil espalhados por todo o mundo que vão dizer se aquele conteúdo viola ou não as nossas políticas internas. E, portanto, estas são as duas formas de começar o processo. Depois, existe uma revisão humana, portanto, alguém vai olhar para aquilo e dizer se aquilo de facto viola as nossas políticas e existe uma decisão. Ou aquilo é benigno ou aquilo é maligno. Portanto, se for maligno nós temos um conjunto de opções. Ou nós removemos aquele conteúdo, se claramente violar as nossas políticas. Se for um daqueles casos que nós chamamos de borderline, ou seja, não é politicamente correto aquilo que está a acontecer ali, mas nós queremos que... Também faz bem ouvir um bocadinho de música, mas se de facto for maligno, nós temos várias opções, como eu estava a dizer. Uma delas é remover o conteúdo, se for grave. Se for intermédio ou borderline, nós podemos deixar ali. Imaginemos que eu estou a falar de vacinas e eu tenho uma teoria, aqui do Arco da Velha, é uma coisa que não faz sentido nenhuma. As vacinas causam sarampo. Não sei se quer se isto é uma... Se calhar no meio de tantas afirmações eu até estou a dizer uma coisa mais ou menos correta. Não faço ideia. Assumam que isto é errado. Eu posso remover esta entrada, este post que eu fiz, ou posso deixar para que toda a gente saiba qual é a minha opinião e me possa ajudar a perceber que aquilo está errado. Portanto, nós muitas vezes também fazemos isso. Portanto, nós podemos remover ou fazer uma coisa que se chama demote, que é simplesmente reduzir um bocadinho a visibilidade daquele conteúdo. Ou seja, aquilo não é correto, portanto não vamos mostrar aquilo na mesma dimensão das outras todas. Mas em qualquer um dos casos, se nós removermos ou se nós considerarmos que é benigno, o utilizador pode sempre apelar, pode sempre dizer eu discordo daquilo que vocês estão a dizer. E no fundo este é o processo que nós temos para avaliar se um determinado conteúdo é abusivo ou não. Eu agora gostava de fazer um deep dive, até porque vocês estão aqui para ouvir falar de ciência de dados, gostava de fazer aqui um deep dive específico na parte proativa. Portanto, como é que funcionam os nossos algoritmos de classificação? E no fundo eles funcionam de uma forma muito simples. Nós temos um catálogo gigante de classificadores, desde classificadores de texto, a classificadores de imagem, a classificadores de vídeo, a classificadores de interação. Estamos a falar de milhares de classificadores que já agora são geridos por várias equipas. Portanto, não é só a equipa de interações maliciosas que gere classificadores. O Facebook tem centenas de pessoas a gerir isto, a gerir a parte do machine learning. Mas a forma como funciona é, eles correm numa determinada cadência e depois eles atribuem um score àquele conteúdo. Portanto, se o score for acima de 80%, portanto, se houver uma certeza muito grande que aquele conteúdo viola as nossas políticas, removemos automaticamente. Se o score for médio, andar ali entre os 60, os 50 e os 80, nós enviamos para ser revisto por uma pessoa, portanto, por um humano. E essa pessoa é que vai decidir. Se o score for muito baixo, nós então descartamos e dizemos não fazemos nada, deixem o conteúdo estar aí. Grande parte das vezes. Estes são os casos de borderline que eu estava a falar. Portanto, existe ali um indício, um sinal de que isto possa violar, mas no fundo não é muito claro. Portanto, vamos deixar na plataforma. Isto é só para explicar o processo para que agora consigam posicionar tudo o que eu vou dizer a seguir neste processo que eu acabei de descrever. E agora sim, vamos entrar aqui um bocado nas responsabilidades da equipa de Analytics. Portanto, uma das nossas grandes responsabilidades é, sem dúvida alguma, e como o professor Jorge Britz estava a referir, Carlos Britz, desculpe, nós no fundo vivemos de dados, não é? Em integridade vive de dados. Portanto, sem os dados nós não conseguimos perceber a dimensão do nosso problema, nem conseguimos prioritizar as nossas ações. E, portanto, a nossa responsabilidade é extrair dados de conteúdo e de atores que nós achamos relevantes, quer para treinar algoritmos, quer para perceber, no fundo, quais são as tendências das equipas de problema. Mas, no fundo, estamos a falar de resolver problemas com dados. E eu gostava de vos deixar aqui com três métricas que nós consideramos cruciais para qualquer equipa de problema de integridade no Facebook, e eu descrevi-vos as seis equipas de problemas que, no fundo, fazem parte do meu pilar. Em cada uma destas equipas, a primeira coisa que nós fazemos é perceber a dimensão do problema, e para isso nós temos uma métrica que se chama prevalência. Esta métrica diz-nos qual é a porcentagem de uma determinada amostra, que nós criamos estatisticamente, que, no fundo, viola uma determinada política. Se estiver a falar, por exemplo, de abuso infantil, ou explicitamente de exploração infantil, que é uma política que nós temos, nós, no fundo, criamos uma amostra e vemos quantos daqueles é que, de facto, violam esta política. Isso permite-nos extrapolar qual é a dimensão do abuso infantil que nós temos na nossa plataforma. Isto é só para perceber qual é a dimensão da coisa. Depois, também é muito importante para nós, para perceber os problemas, quantos feedbacks é que estamos a receber? Porque muitas vezes, e vocês já começam a antecipar, calcular a prevalência é difícil por uma questão de escala, não é? Estamos a falar de, mais uma vez, bilhões e trilhões de posts. É difícil ter um valor rigoroso de quantos casos de abuso infantil é que nós temos no Facebook. Então, às vezes, usar o feedback dos utilizadores é quase como um proxy. Permite-nos saber, no fundo, com base naquilo que é a experiência do utilizador, quantos casos daqueles é que nós temos. Por exemplo, em fraude, isto acontece muitas vezes. O utilizador diz, esta pessoa está a vender uma coisa que não existe. Ou está a vender aqui banha da cobra, isto não faz sentido. E, por último, temos as visualizações que também são fundamentais. Para nós percebermos o impacto que um post tem em alguém, primeiro é importante perceber se ele viola alguma política. Mas, depois, é importante perceber a viralidade, virality em inglês, às vezes é difícil fazer aqui a ponte nos termos, não estou muito habituado a dizê-los em português, mas, no fundo, a viralidade aqui dos posts. E isto também é muito importante para nós, perceber quantas visualizações é que um post teve. E a equipa de analytics é responsável por calcular estas métricas que vocês estão a ver aqui no meu ecrã. Eu gostava só de fazer aqui um deep dive na primeira métrica de prevalência, porque, tal como eu disse ainda agora, fazer este sampling não é fácil, não é? Temos vários métodos estatísticos que nos permitem fazer uma amostragem mais ou menos rigorosa e que nos permitem extrapolar depois um número concreto para quantos casos de suicídio é que temos no Facebook, ou quantos casos de abuso infantil, ou de fraude, etc. Mas a verdade é que, muitas vezes, é complicado criar uma amostra legítima, não é? Que faça sentido. E aqui entra uma das primeiras componentes de analytics. Ou seja, se calhar, para quem estuda ciências de dados, fala-se muito em três componentes, não é? A análise descritiva, preditiva e prescritiva. Este é o primeiro ponto. Portanto, a análise descritiva consegue nos ajudar no primeiro passo para chegar a uma amostra que faça sentido para calcular aquela prevalência. Por exemplo, nós sabemos que um abusador, alguém que abusa de crianças, no WhatsApp, teoricamente, vai ter ali um target que será entre, portanto, crianças entre os 12 e os 15 anos. E se for um abusador masculino, normalmente tem um target em mulheres, por exemplo. Nós sabemos isto através da análise descritiva. Portanto, para todos aqueles casos em que nós já sabemos que existiu um abuso, nós podemos rever os metadados associados a esses problemas e chegar a determinadas conclusões. E, mais uma vez, isto tem muito a ver com análise de base de dados, portanto, muito SQL para aqueles que trabalham com isso e fazer a query certa para chegar, no fundo, a um conjunto de conclusões. Aqui há uns anos eu falei na Portugalense, foi um evento, acho que foi em 2014, aqui este dia estava a rever isso. Eu fiz uma analogia para o BI e disse que o BI, na minha opinião, era uma combinação entre o Sherlock Holmes e o Iron Man, em que o Sherlock Holmes é responsável por inferir o que é que está a acontecer ali no crime, portanto, perceber o que é que aconteceu e fazer o profiling. Para aqueles que veem menos criminosas é um bocadinho o que aquela equipa faz, o profiling do indivíduo. E depois vem a parte do Iron Man, que é desenvolver as ferramentas que nos permitem proteger-nos deste tipo de abusadores. Eu acho que desde que entrei no Facebook esta analogia cada vez faz mais sentido e posso-vos dizer que eu uso muitas vezes, porque, de facto, é este o nosso trabalho. À escala do Facebook, fazer o profiling dos abusadores é fundamental e, portanto, a análise descritiva ajuda muito nestes casos. Tenho aqui só um exemplo de uma árvore de decisão, aqui de um diagrama que vos mostra como é que isto tudo pode começar. Eu começo com todas as contas que tenho no Facebook, vou ver adultos que interagiram com crianças entre os 10 e os 15 anos e que depois tiveram reportes, porque isto também é fundamental. Muitas vezes o que acontece é que as crianças não se sentem confortáveis com aquela conversa, ou até um pai, a mãe ou o pai, e reportam aquela conversação. E, portanto, isto tudo ajuda a que nós depois consigamos desenvolver modelos melhores. Portanto, para as pessoas que estão aqui e que muitas vezes se sentem abusadas no Facebook, no WhatsApp ou no Instagram, se sentirem que algo não faz sentido, reportem, porque, mesmo que não obtenham resposta, isto depois são dados que nós podemos usar como dados de treino para treinar os nossos modelos ou como dados para fazer este tipo de análises descritivas dos nossos abusadores ou das vítimas. Também é importante perceber as vítimas neste caso, faz que conseguimos proteger melhor depois no futuro. Para quem tiver alguma curiosidade já agora sobre esta questão do Sherlock Holmes, eu recomendo um livro muito interessante que se chama Small Data e que fala precisamente sobre isto. No mundo do Big Data, em que toda a gente fala das tecnologias de Big Data, coisas super caras, muitas vezes ninguém sabe o que é que o Big Data é, esta capacidade de perceber e fazer profiling é cada vez mais fundamental para desenhar sistemas a esta escala. Portanto, quem tiver curiosidade de saber um bocadinho mais sobre isto, recomendo este livro. Só para partilhar convosco, aqui também há algumas métricas que são importantes. Portanto, as primeiras métricas que eu partilhei estão relacionadas com perceber o problema, mas também é importante para nós, como equipa de Analytics, perceber as nossas ações. E algumas métricas que nós utilizamos são, nomeadamente, perceber quanto conteúdo é que nós, de facto, estamos a eliminar da nossa plataforma. Portanto, de tudo aquilo que foi identificado, quanto é que estamos a eliminar. Portanto, isso é uma métrica fundamental para perceber a nossa performance. Depois temos a Action Rate, que é muito importante para perceber como é que podemos proteger os nossos reviewers. Imaginem o que é vocês estarem numa equipa que faz revisão de conteúdo de abuso infantil, conteúdo pedófilo, por exemplo. E a maior parte dos posts que vocês estão a receber é abusivo. Portanto, viola as políticas. Isto significa que vocês vão estar oito horas por dia a rever conteúdo que é pedófilo. Imaginem o quanto isto pode afetar a cabeça de uma destas pessoas que está a fazer labeling deste tipo de conteúdo. Portanto, nós usámos o Action Rate para perceber quando é que as pessoas, no fundo, já viram, no fundo é isto, está uma simplificação, mas é, quando é que as pessoas naquele dia já viram um determinado conteúdo abusivo e, se calhar, é importante mudá-la para outra área ou, se calhar, parar pelo dia para o proteger ou, então, receber uma consulta com um psicólogo. Nós fazemos isto. O Facebook teve nas notícias agora recentemente porque, por causa do lockdown e do Covid-19, os nossos reviewers tiveram todos que ir para casa, não é? Porque era mesmo importante para nós que aquelas pessoas tivessem apoio psicológico e eles só conseguem ter apoio psicológico e se verem no escritório. Portanto, o Facebook tomou esta decisão difícil, que piorou, já agora, as nossas métricas, mas, no fundo, foi para proteger estas pessoas que passam o dia a rever este tipo de conteúdo e isto não é fácil. E, depois, por último, temos também os appeals, não é? Para perceber se as nossas ações estão a ser corretas ou não. Se eu removo 100 posts do Facebook e 90 deles sofreram um appeal de alguém que dizem vocês estão errados, isto quer dizer que não estamos a fazer o que se chama over-enforcement, estamos a remover coisas que não devíamos estar a remover. Isto também não é bom porque cria uma má experiência para os utilizadores na plataforma. Portanto, estas são um conjunto de métricas que nós consideramos importantes. Temos aqui duas métricas também. Para as pessoas que estudam ciência de dados, certamente que vai ser a base do vosso estudo quando estão a falar de modelos e, no fundo, é o recall e a precision. Portanto, a precision diz que, no fundo, avalia quão bom nós somos olhando para todo o conteúdo que nós classificamos como viola as nossas políticas, quanto desse conteúdo é que, de facto, viola as nossas políticas. De uma forma matemática, são os verdadeiros positivos a dividir pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Isto dá-nos uma ideia de precisão. Resumidamente, diz-nos quão bom é que nós somos com os falsos positivos. E é aqui que está o problema do over-enforcement que eu vos estava a falar. Se nós tivermos uma precision muito baixa, isto significa que estamos a eliminar coisas da plataforma que, no fundo, não devíamos estar a eliminar. Isto cria uma má experiência para o utilizador. Do outro lado, temos o recall, que se foca exatamente no oposto, que é de todo o conteúdo que nós sabemos que viola, quanto é que nós acertamos. E, portanto, neste caso, são os verdadeiros positivos a dividir pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Portanto, enquanto que a precision se foca nos falsos positivos, no over-enforcement, o da esquerda foca-se no under-enforcement. Portanto, quantos casos de abuso infantil é que eu deveria estar a remover ou a detectar e, no fundo, não estou. Estas métricas são fundamentais para comparar os nossos modelos. E, portanto, com isto concluo aqui a primeira parte das ferramentas, que está muito relacionada com a forma como o departamento de Analytics suporta com capacidades descritivas. Portanto, que tipo de métricas é que nós damos à equipa para perceber a dimensão do problema, o que é que nós estamos a fazer e quão bons é que nós somos, e, no fundo, quão bons é que são os modelos que nós estamos a desenvolver para detecção e iluminação para o ativo, que também são muito importantes de manter. Agora, eu gostava de partilhar convosco coisas um bocadinho mais avançadas. Portanto, aqui estávamos a falar de métricas, agora vou-vos falar de ferramentas e de experiências que nós desenvolvemos para tornar a coisa um bocadinho mais dinâmica. E uma das coisas que nós estamos a fazer até, no fundo, agora, e eu não sei se repararam, mas o meu discurso foi muito à volta de detectar coisas e eliminar. Para muitos de vocês, vocês devem estar a pensar no mesmo que eu estava antes de me juntar a equipa, que é remover alguma coisa, significa que já é tarde demais, porque isto significa que eu não consegui, a montante, evitar que aquele post fosse criado. E, à dimensão do Facebook, um post de estar live 5 segundos, dependendo da pessoa que o faz, às vezes pode ter milhares de visualizações. Portanto, nós não queremos isso. E, portanto, nós estamos a mudar do que se chama enforcement para a educação. E estamos a desenvolver experiências do utilizador que, no fundo, avisam quando um determinado conteúdo é abusivo ou quando ele está prestes a submeter alguma coisa para a plataforma que nós sabemos, de antemão, que é abusiva. Por exemplo, aqui no ecrã, vocês podem ver um exemplo de quando nós aplicamos um blurring em cima de um post que nós sabemos, de antemão, que tem conteúdo sensível. Ora, nós cada vez mais temos crianças na plataforma e nós não queremos que essas crianças vejam conteúdo que nós consideremos sensível. Às vezes pode ser, claro, pessoas nuas, mas também pode ser, como já vi muitas vezes, vídeos de homicídios ou de uma ferida aberta ou de alguém a dizer alguma coisa que não devia. Portanto, nós temos algoritmos de classificação de imagem e aqui estamos a falar muito à base de redes neuronais convolucionais, para aqueles que quiserem investigar um bocadinho mais o que é que isto é. Estas redes são muito focadas em conseguir extrair variáveis de imagem, para que depois possam ser analisadas. E, no fundo, nós usamos muitas redes neuronais convolucionais para analisar este tipo de conteúdo. E temos estes algoritmos a correrem proativamente, depois do conteúdo ser carregado, mas também no momento em que o conteúdo está a ser carregado. Só para vos dar outro exemplo também, estamos a desenvolver ecrãs de aviso, quando as pessoas estão a fazer uma pesquisa que nós sabemos que é abusiva. Por exemplo, um termo muito pesquisado na plataforma é o carding. Portanto, quando nós queremos fazer clonagem de cartões de crédito. Há muitos grupos no Facebook que ensinam como fazer isto. Ora, enquanto nós estamos a tentar eliminar estes grupos, nós também queremos que as pessoas saibam que, quando pesquisam por carding, aquele termo normalmente está associado a atividades fraudulentas. Este é criado de pesquisa recente, não tentem pesquisar isto já, porque ainda não está live para toda a gente. Já abrimos para 30% da população, mas tivemos um impacto muito grande, portanto conseguimos evitar na nossa amostra inicial cerca de 60% das pesquisas, porque nós também chegamos à conclusão que muitas das pessoas que às vezes pesquisam por isto, fazem-no de uma forma que às vezes nem sabem que estão a cometer ou a violar uma determinada política. Às vezes as pessoas fazem isto de uma forma muito inocente. E nós acreditamos que ao educar estas pessoas sobre aquilo que elas estão a fazer, no fundo conseguimos prevenir muitos casos e já conseguimos provar que isto é verdade. Nestes casos usamos algoritmos de similaridade de texto. Existem vários algoritmos para aqui, desde métodos mais simples como a cosine similarity a algoritmos mais complexos de machine learning. Nós temos de tudo no nosso catálogo de algoritmos, mas neste caso específico usamos cosine similarity entre termos, porque temos uma lista pré-definida de termos que nós sabemos que violam as nossas políticas e simplesmente comparamos o que a pessoa está a pesquisar com aquela lista de termos. E se de facto estiver na lista, mostramos este ecrã. E agora dei-vos aqui um exemplo de dois ecrãs que no fundo educam as pessoas e previnem que elas cometam algum tipo de coisas na plataforma. Posso-vos dizer também que é a responsabilidade da equipa de Analytics avaliar a performance destas experiências. Nós desenvolvemos uma plataforma experimental no Facebook, uma plataforma de ebitesting para aqueles que sabem o que é, e é a nossa responsabilidade extrair as métricas em cada uma das rondas da experiência para perceber qual foi a experiência que funcionou melhor para aquele tipo de, no fundo, de caso que nós estamos a ver. Mas depois também gostava de partilhar convosco uma coisa que está aqui só de uma forma meramente educativa, não é? E se calhar muitos de vocês não sabem, mas a verdade é que no Facebook, mais uma vez, vocês podem dar feedback e podem reportar conteúdo que vocês acham que é abusivo. Muitas vezes isto não leva a nada. Posso-vos já dizer que fiz isto muitas vezes, porque infelizmente por causa do Covid-19 nós tivemos que reduzir a nossa capacidade de revisão, como eu vos disse há um bocado, e só lá porque vocês reportam alguma coisa não quer dizer que nós consigamos olhar para tudo. Mas pelo menos nós vamos considerar esta entrada como dado de treino para algum tipo de modelo que nós possamos usar no futuro. Portanto, para as pessoas que desconhecem esta funcionalidade, experimentem carregar-nos três pontinhos num determinado conteúdo e vocês vão ver a capacidade de dar feedback num determinado post. Já agora, posso partilhar convosco uma experiência que nós já temos live e que foi desenvolvida pela minha equipa de suicídio. Se vocês pesquisarem no Facebook por Suicide, vocês vão receber o que se chama o Informed Treatment, logo no início, que diz, precisa de ajuda, tenho aqui uma lista de organizações não-governamentais que podem ajudar com o seu problema. Portanto, se quiserem, nós podemos encontrar com esta organização. Portanto, o Facebook desenvolveu esta experiência, mais uma vez, por precaução, porque se estamos a amplificar o problema do suicídio, sentimos-nos responsáveis por ajudar as pessoas. Portanto, desenvolvemos essa experiência para que as pessoas possam fazer isso. Experimentem no iPhone, certamente vão ver esse ecrã em cima. Por último, gostava também de mencionar as ferramentas que nós desenvolvemos de self-remediation. Portanto, se vocês virem alguém com o qual vocês não concordam e que está a dizer uma atrocidade, vocês podem clicar nos três pontinhos e bloquear aquela pessoa. Portanto, nem tudo tem que partir de nós. É aquilo em que nós também acreditamos. Se o utilizador não gosta, bloqueie. E posso dizer que, pelo facto de vocês estarem a bloquear alguém, nós vamos ter isto em consideração quando estivermos a fazer aquele estudo descritivo que eu falei há pouco. Portanto, quando estamos a fazer aquela estruturação de procurar potenciais abusadores infantis, nós temos em consideração casos de adultos que foram bloqueados por crianças. Já agora posso-vos dizer, só a título de curiosidade, vocês podem dizer, mas porquê que vocês não bloqueiam simplesmente ou imediatamente os casos em que um adulto interage com uma criança? Aqui entra aquele problema dos falsos positivos. Imaginem um treinador de futebol, de uma equipa infantil, que fala com os seus jogadores por via do WhatsApp. Estamos a falar de um problema em que o contexto é igual. É um adulto a falar diariamente, e talvez muitas horas por dia, com crianças entre os 10 e os 15 anos. E, portanto, nós temos que analisar caso a caso e temos que conseguir, no fundo, desenvolver modelos que conseguem tratar estas coisas de uma forma bastante eficiente. Vou só passar aqui rapidamente por ferramentas que nós desenvolvemos para facilitar a revisão. Também é a responsabilidade da equipa de integridade e interações desenvolver estas ferramentas, para que os nossos reviewers possam dizer qual é o conteúdo que viola as políticas, qual é que não viola, porquê? Porque, eventualmente, nós queremos usar isto como dados de treino para os nossos modelos de classificação. Portanto, é fundamental para nós desenvolver isto. E, já agora, achei que merecia, porque estou a falar disto há cerca de 15 minutos, um slide específico para o nosso catálogo de classificadores. Portanto, nós temos uma panóplia de algoritmos, desde o BERT para a Tax Classification, para tentar, quando temos um caso de bullying ou harassment em texto, redes neuronais convolucionais, como eu falei há pouco, ou redes neuronais recorrentes, para o caso do texto também. Portanto, há uma panóplia de algoritmos que nós temos no nosso catálogo e que estão constantemente a recorrer, desculpem, a serem executados de forma recorrente, para detectar conteúdo e contas, no fundo, que violam as nossas políticas. Por último, em termos de ferramenta, eu gostava de falar da nossa cereja no topo do bolo, que é algo que nós desenvolvemos recentemente e que, no fundo, acreditamos que vai ser um bocado o futuro deste tipo de soluções de detecção e ação automática e que se chamam os nossos bancos de imagens. Portanto, nós temos cerca de 30 a 40 mil pessoas a rever imagens espalhadas por todo o mundo, como eu vos disse há bocadinho, e nós chegámos à conclusão que custava demasiado dinheiro, portanto, só ter pessoas a rever imagens que muitas vezes são repetidas. Portanto, a mesma imagem aparece hoje e aparece amanhã porque sabemos como é que é a internet. Uma pessoa faz upload uma imagem, há montes de gente a partilhar e amanhã outras pessoas a partilhar a mesma imagem. Então, nós criamos um banco de imagens, não só de imagens, mas de texto também, onde armazenamos o que nós chamamos uma hash, que no fundo é uma representação alfanumérica de uma determinada imagem, fica lá guardada, e sempre que o utilizador faz upload de uma imagem, nós comparamos aquela imagem com as hash que nós temos no nosso banco, na nossa base de dados, e se virmos que a imagem já lá está, ela é imediatamente eliminada. E, portanto, isto ajudou-nos imenso a, no fundo, criar um sistema automático de ação em cima de conteúdo, tirando o maior partido dos algoritmos de classificação que eu mencionei há pouco, porque torna-se mais fácil, sempre que há um upload de uma imagem, corremos os algoritmos, se já estiver ali no banco, pumba, nós fazemos isto. E nós acreditamos, no fundo, que isto aqui é um bocado o futuro, dos temas de auto-actioning. E já agora, porque estou a falar aqui do auto-actioning, eu gostava de alertar as pessoas, isto também é meramente educativo, para um piloto que nós estamos a correr na nossa equipa de partilha não consentida, e que eu falei há pouco, e que permite que sempre que um casal se separa, por exemplo, ou até entre amigos, se vocês souberem que um amigo vosso, com o qual vocês se chatearam, tem uma imagem ou um vídeo que tem conteúdo vosso, que é, por exemplo, nu, tem fotografias nuas, vossas, ou vídeos de intimidades entre vocês, vocês podem usar o nosso piloto de partilha não consentida, em que no fundo vocês fazem upload daquela imagem ou daquele vídeo, posso-vos dizer que o Facebook não tem acesso às imagens, porque a partilha não é feita connosco, mas sim com organizações governamentais, e que no fundo partilham connosco a tal hash, que eu falei há pouco, portanto, nós só temos acesso a esse hash, e o que é que isso significa? Se por alguma razão alguém tentar fazer upload daquela vossa imagem, mais uma vez, ela bate nos nossos bancos, nós detectamos que já temos a imagem connosco, e não permitimos que aquele upload seja feito. Posso-vos dizer que nós já conseguimos prevenir cerca de 30 mil uploads em 2020, de imagens ou vídeos que tinham conteúdo abusivo relativo, no fundo, a indivíduos, não é? E iria ser uma partilha não consentida, não é? Neste caso. Portanto, é um piloto que existe, muita gente não sabe dele, mais uma vez, se estiverem num desses casos, ou se souberem de alguém que está perante um desses casos, eu depois posso partilhar também estes slides, vejam o link e vejam como é que podem usar este piloto para vos protegerem. E no fundo, para resumir aqui um bocado a questão das ferramentas, eu gostava de partilhar convosco que isto é um bocado o jogo do rato e do gato, não é? Nós melhoramos os nossos sistemas de detecção e de eliminação, e os abusadores inovam nos seus métodos de ação. Portanto, nós acreditamos em integridade que o nosso trabalho nunca vai acabar. Nós podemos melhorar, vamos estar constantemente, e vocês vão ver isso, e vão ver muitas vezes o Facebook nas notícias e no telejornal, porque não conseguiu detectar um determinado caso, e vão pensar, epá, lá está o Rui, coitado rapaz, lá está outra vez no Spotlight, não está a fazer o trabalho em condições. Muitas vezes isso vai acontecer, não vão fazer o trabalho em condições, mas outras vezes vai estar muito relacionado com isto, que é, muitas vezes nós não conseguimos antever a forma de agir dos abusadores. Eles muitas vezes falam em código, com termos que nós não conseguimos detectar, partilham as imagens de uma forma muito criativa, e portanto, às vezes é um bocadinho difícil detectar isto. Ainda há muito trabalho a fazer, nós temos muito que fazer pela frente, e acho que isto até é uma excelente passagem para o próximo tópico que eu tenho para vocês, que é alguns desafios, e este é o último tópico que tenho para vos trazer, alguns desafios que nós antevemos, que nos vão afetar nos próximos tempos, e que nós já estamos ativamente a trabalhar neles. O primeiro ponto é, sem dúvida, as deepfakes. Muitos de vocês, se calhar, não ouviram falar nisto, mas é a criação de conteúdo sintético, na qual, num determinado vídeo, nós substituímos a cara de alguém pela cara de outra pessoa, e muitas vezes conseguimos, inclusivamente, usar a voz da pessoa antiga. Portanto, neste caso aqui específico, e se vocês pesquisarem no YouTube, há muitos casos de deepfakes impressionantes, e que vocês não conseguem detectar que aquele vídeo é falso. Temos aqui um exemplo do Barack Obama dizer que o Presidente Trump é um is a total and complete deep shit. Não vamos questionar a vericidade desta expressão, pode ser verdade ou não, cabe-nos a nós avaliar, mas a verdade é que isto pode ter, no fundo, um impacto catastrófico a nível mundial. Imaginem o que é o Donald Trump dizer uma coisa destas do Vladimir Putin na Rússia. De repente, podemos criar uma guerra. E eu estou aqui a falar de casos de políticos, mas e se eu conseguir ter acesso a imagens e vídeos, até porque nós todos partilhamos no Facebook, portanto é muito fácil eu conseguir angariar dados de treino de muitos de nós que estamos aqui nesta chamada, portanto é conseguir ir às vossas páginas do Facebook, que muitas vezes é público, e extrair estas imagens e vídeos para treinar modelos que, no fundo, conseguem criar estes vídeos sintéticos. Nós acreditamos que isto é, de facto, algo importante e, no fundo, queremos atacar nos próximos tempos. O Facebook tem investido muito nisto, inclusivamente a minha tese de de outra mente, mas posso-vos dizer que no Facebook envolve explorar muitos dos problemas que ainda existem na criação destes vídeos, porque às vezes o brilho não é o correto, às vezes as pessoas piscam os olhos de uma forma muito rápida. Mas pronto, nós estamos a tentar explorar, às vezes, estas lacunas nos algoritmos de criação deste tipo de conteúdo sintético para desenvolver algoritmos de tecção. Mas isto é algo demasiado grande e que nós ainda não temos uma resposta e temos que trabalhar nisto. O outro problema é o caso destes ill-intended memes, em que, se vocês olharem para lá, a imagem não é errada, portanto, o texto também não é errada, mas a combinação dos dois é um bocadinho errada. Vejam o primeiro exemplo de uma doninha e ela diz adoro a forma como tu cheiras hoje. E, portanto, se eu partilhar isto no moral de alguém, eu, no fundo, estou a ser um bocadinho ofensivo para aquela pessoa. Isto pode ser um caso de bullying. Nós ainda não estamos preparados para resolver este tipo de problemas e ainda temos de melhorar muito os nossos algoritmos. Portanto, é alguém que nós também estamos a investir agora e que achamos que também nos vai atacar num futuro próximo. Já agora, há um exemplo que eu não tenho aqui, mas que falei hoje numa reunião, é bastante fresco e posso-vos dizer que está a acontecer agora, que é, muita gente pega imagens reais de pessoas nuas naquela imagem e fazem desenhos à mão. Portanto, eles desenham aquela imagem, ou às vezes no iPad é muito fácil de fazer isto, portanto, fazem versões digitais daquela imagem, mas feitas à mão e depois fazem upload para o Facebook, em que nós conseguimos claramente ver quem é a pessoa que está ali, mas a verdade é que aquilo não é uma imagem real e nós ainda não estamos muito preparados para detectar estes problemas. Portanto, fica também se aqui anota mais uma coisa engraçada que está a acontecer nas redes sociais. Temos o problema dos falsos positivos, que é o problema do over-enforcement. Ainda temos que melhorar um bocadinho nestes casos. Decidi trazermos um exemplo em português de um caso de um falso positivo. Eu facilmente poderia dizer isto viola, porque esta senhora está a mostrar os seis, mas depois eu olho melhor e percebo que não, afinal são os filhos, não é? Portanto, isto acontece muitas vezes e vocês não ficariam contentes se isto acontecesse convosco. Acho que vocês não tiravam uma fotografia destas, mas de qualquer forma há casos semelhantes, menos agressivos, não é? Coisas que acontecem desta forma. Portanto, lá, também temos os falsos negativos, portanto, podem ver estas duas imagens. Uma delas é a marihuana, a outra é um brócolis e é difícil dizer ao olho nu qual é qual, não é? Eu posso partilhar uma imagem destas a dizer olhem lá estes brócolis e no fundo é uma imagem de marihuana e no fundo é conteúdo não permitido. Portanto, se quiserem aprender um bocadinho mais sobre isto, podem ver os termos e políticas do Facebook. Tem lá muita informação, muita gente nem sabe que nós temos estas políticas, mas podem ler bastante sobre o tipo de coisas que nós permitimos na plataforma e o que não permitimos. E se quiserem saber um bocadinho mais sobre quantos casos é que nós estamos a detetar e a remover por equipa de problema, nós publicamos anualmente, acho que é anualmente ou trimestralmente, se não me engano, acho que é trimestralmente, um relatório que no fundo mostra os números, portanto, para aquelas métricas que eu mencionei há bocadinho, nós reportamos os números que nós, no fundo, estamos a obter das ações que estamos a tomar em cada uma destas equipas de problemas. Portanto, fica só a nota se tiverem curiosidade sobre isto. E, no fundo, era tudo o que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela atenção e pergunto-vos se há mais alguma coisa que querem saber. Obrigado, Rui, pela esta apresentação. Eu só pedi para descompartilhar a sua apresentação para ficarmos mais à vontade. Sim, vou só fazer uma coisa, que é rapidamente partilhar a resposta à pergunta inicial. Portanto, de facto, eu mudei três vezes de curso antes de fazer Tecnologias e Sistemas de Informação. Eu estive em Gestão, estive em Direito, estive em Informática dentro da Portugalência e depois também estive em Tecnologias e Sistemas de Informação. De facto, reportei a minha mãe no Facebook, avisei-a várias vezes, a minha defesa, que ela estava a partilhar um conteúdo que não era correto sobre o Covid-19. Portanto, aquelas curas milagrosas. Ela não me ouviu. Bom, fui obrigada a reportá-la no Facebook. E, para já, ela continuou com a imagem. Já agora, no perfil, tenho que ser um bocadinho mais convincente. Se calhar, para a semana, vou ameaçá-la um bocadinho mais quando estiver com ela em casa. Mas a verdade é que a falsa é que os meus amigos, de facto, nunca me chamaram Iron Man. Muito embora seja o meu super-herói preferido. E, agora sim, acho que estou pronto para deixar de partilhar, professor. Ok. Ok. Muito obrigado, mais uma vez, pela excelente e entusiasmante apresentação. Irei agora abrir um período para perguntas, questões, observações. Não posso deixar de abrir um bocadinho as hostilidades, agora se me permite. Não sei se fiquei muito contente com aquela sua hesitação quando disse que gostava de mim ou não. Portanto, eu penso que ficou ali um bocadinho parado a pensar o que é que devia responder. Portanto, o meu algoritmo de tecção não sei se não foi muito correto e estou a brincar consigo. Obviamente tenho uma grande consideração por si, foi sempre uma pessoa correta e direita e um excelente aluno e por isso é que fiz questão de ser um dos primeiros aqui a participar nesta nova sessão de apresentações sobre esta temática tão atual. A questão muito simples que eu tinha sobre isto é uma coisa até básica, que é o seguinte. De tudo isto, o que é uma coisa curiosa é precisarem de 40 mil pessoas para poderem fazer detecções. Quer dizer que nós já estamos muito longe de todos estes algoritmos de detecção, de todos estes algoritmos de machine learnings e de deep learnings e todas estas acabadas em learnings, de conseguirem fazer estas detecções de forma automática, não é? O que é que acha sobre isso? Sim, e a resposta mais direta é que nós só conseguimos treinar modelos de machine learning com dados de treino. Portanto, a grande dificuldade vem daí, que é nós precisamos de ter no fundo imagens e texto devidamente classificadas que nos digam, esta imagem tem nudez, este texto contém bullying, este destrato de uma conversa corresponde a uma conversa abusiva. E tal como mencionei no início, isto no fundo são problemas de baixa prevalência. Nós não temos assim tantos casos, comparativamente com a dimensão do Facebook, de abuso infantil ou de suicídio ou de algo do género. Portanto, neste momento, e porque o departamento ainda é muito recente, e portanto só há cerca de dois ou três anos é que começamos a investir de facto em inteligência artificial, nós ainda não temos dados de treino que nos permitam desenvolver algoritmos eficientes e que nos permitam, no fundo, eliminar esta dependência de reviewers manuais. E portanto, ainda confiamos muito neles, temos vindo a reduzir, mas ainda precisamos deles para gerar estes dados de treino e no fundo para classificar e ajudar-nos a decidir se devemos retirar conteúdo de uma forma eficaz e eficiente. Este é o grande problema, são mesmo os dados de treino. É difícil de alterar isto. Ok, obrigado. Já temos aqui uma pessoa da assistência que quer fazer uma pergunta, a G.S. Oliveira. Faz favor. Olá, boa tarde. Hugo Oliveira. Olá, Rui, tudo bem? Estou a apresentação. Ora, tenho três questões. Isto é mais técnico. Eu sou uma pessoa de computer science também. Desculpe. Solve lá. Primeira, quando estavas a falar na questão da similaridade de imagens, tu estás a explorar redes pré-treinadas para extrair a tua feature, ou seja, para teres as tuas as para depois correres, por exemplo, na nova prova de imagens e teres um cálculo de similaridade, por exemplo, um call sign, ou até um company's neighbors, ou seja, estás a usar redes pré-treinadas para guardares na tua base de dados para depois consultares. Penso que seja isso que esteja mais ou menos envolvido. Posso já responder a essa? Sim, força, força. Ok, se calhar é mais fácil para mim. Portanto, a resposta é não, por questões legais. Portanto, nós no Facebook, e agora estamos a sofrer um programa muito grande, que é com encriptação, não sei se ouviram falar, na end-to-end encryption, o Facebook não vai poder armazenar mais conversas nem imagens trocadas com utilizadores na Europa. Portanto, se houver uma diretiva nova e, portanto, nós não conseguimos fazer isto. Mas isto tudo para dizer que existem restrições legais muito grandes e, portanto, nós somos obrigados a usar dados de treino completamente nossos. Portanto, nós estamos a desenvolver os nossos dados de treino, alimentamos as nossas redes neuronais convolucionais, especificamente com imagens nossas. As redes neuronais convolucionais dão-nos um conjunto de números, portanto, estamos a falar, normalmente, de um array que varia entre 2048 e 4096 decimais e que correspondem a esta imagem. Em cima disso, aplicamos depois uma métrica de semelhança. Nós temos os nossos próprios algoritmos, porque, mais uma vez, alguns desses que mencionaram não funcionam à nossa escala e, portanto, nós temos que trabalhar com heurísticas. Portanto, muitas vezes aceitar que o algoritmo não vai ser o melhor, mas que, no fundo, nos vai dar uma aproximação mais ou menos correta entre as duas imagens. Portanto, nós não só desenvolvemos as nossas dados de treino e treinamos completamente as nossas redes, como também criamos os nossos próprios algoritmos de semelhança. E, já agora, temos uma equipa específica para resolver este problema. Espero ter respondido. Sim, sim. Estás a usar, digamos, a entrada da Fully Connected como o teu hashing para ser guardado. Ok, estou a um bocadinho do trabalho do Jing, etc. Muito pessoal faz isso. Outra questão que coloca-se mais na área de NLP, talvez faça para outra, na detecção de memes. Há muita gente agora a trabalhar nisso, eu também ando um bocadinho nisso, que essencialmente está a combinar um conceito de BERT, para sair, digamos, ou, digamos, a semática de texto, ou, eventualmente, até algum bias que está lá inerente, e depois o image captioning, correto? Ou seja, eu penso que, nesse sentido, penso que, concorderás comigo, que irão usar uma abordagem multimodal, não é? Ou seja, tentar usar uma rede neuronal que explore estes dois, por exemplo, na parte da imagem, posso tirar o texto por OCR, não é? E fazer-lo, passar-lo no BERT e ver o que é que ele dá, e usar image captioning, que nos dias dois também é bastante usado, e tentar ter algo multimodal sobre estes dois termos, para então ver se esse meme é ofensivo, ou, penso que, não sei se é essa abordagem que eu fiz... Hugo, eu acho que resumiste melhor que eu. Aliás, eu mesmo lá no meu slide, tinha no topo, por baixo de ill-intended memes, eu tinha mesmo lá multimodal, porque, e não é por acaso, é precisamente por causa disso. Portanto, nós vamos ter que usar modelos híbridos, em que lá está, combinamos um conjunto de fixtures que nós extraímos da parte da imagem, com um conjunto de fixtures que nós extraímos da parte do texto, e criamos, no fundo, um classificador combinado, que depois nos permite detectar se aquilo é correto ou não. A única coisa que nós não estamos a conseguir ainda fazer bem, e é um problema global, até mesmo na academia, é parte da semântica, porque não chega a extrair variáveis da imagem e variáveis do texto. Nós temos que, de alguma forma, dizer que aquelas duas variáveis em conjunto é que estão erradas, e, portanto, temos que lhe atribuir uma carga semântica em cima desses dois modelos, e, portanto, ainda vai um bocadinho para além do texto e da imagem. Temos que inserir também alguns inputs, que neste momento estamos a trabalhar com especialistas, a tentar, de alguma forma, que eles nos ajudem a perceber que tipo de variáveis é que podemos adicionar. Sim, sim, tipo de criar uma attention layer para tentar colecionar ambas. Outra coisa, e a última, eu digo que fakes, já trabalhei, é essencialmente tentar bater as ganhas, mas é uma coisa que acontece muito, nós estamos a usar em BERT, é essencialmente ele é treinado num corpus muito grande, vasto, e por vezes tem bias implícitos. Por exemplo, questões raciais são relativamente mais ou menos simples, porque existe ali um set de palavras que pode ser, digamos, refinado, mas nós podemos construir um texto ou uma pessoa, neste caso, que quer ofender alguém, mas sem usar estas, digamos, ex-words, usando uma semântica, ou seja, naiva, ou seja, para conseguir passar e enganar esses algoritmos. Isto é sempre um problema muito difícil em termos de naturalism processing, e se perguntaria se vocês, com certeza já se pararam com isso, e se têm estratégias para contornar este, às vezes, este bias, no sentido de conseguir, digamos, extrair o significado da frase ou do texto, mesmo que ele tenha nuances que não sejam ofensivas, mas que é mesmo específico para atacar uma pessoa. Sim, posso dizer que isso é um problema que nós consideramos de tal forma importante que criamos um departamento específico só para fazer, ou para analisar essa questão do bias em cima dos modelos de classificação. Portanto, nós temos especificamente algoritmos treinados só para detecção de bias. E um dos exemplos, eu não posso partilhar muito mais, porque também não tenho o contexto de todo, mas uma forma, uma abordagem de tentar resolver isso é muito semelhante àquela que nós temos com os autoencoders. Portanto, nós passamos um conjunto de inputs e treinamos uma rede neuronal para que ela consiga, no fundo, comprimir aqueles inputs e depois descomprimir exatamente nos outputs iguais aos inputs. Portanto, não varia nada. Portanto, é uma rede neuronal um bocadinho burra, não é? E, portanto, aquilo que nós fazemos é treinar modelos desses com casos que nós sabemos especificamente que não têm bias. E aquela rede fica muito forte em conseguir, no fundo, descomprimir corretamente, sem grande perda, do input para output, casos que não têm bias. Sempre que nós detectamos uma variação no erro, então nós podemos classificar como algo que, teoricamente, terá algum bias. Isto é só uma das abordagens que nós temos, foi uma das principais. As últimas eu não sei mesmo, não tenho trabalhado mais próximo desta equipa de bias, mas da primeira vez que eu falei com eles, no fundo, quando me juntei à empresa, isto ainda era uma das primeiras táticas que eles tinham em cima da mesa. Sim, é uma estratégia encapsular isto num latent space para depois projetar num teste de entrada para ver. É aceitar que não resolvemos o bias, no fundo, não é? Exato. É dizer, nós não resolvemos, sabemos é o normais. É diferente relativamente àquilo que está encapsulado num latent space. Sim, é uma estratégia, é uma estratégia. Ok, era só isto, pronto, achei interessante e sucesso. Boa, obrigado. Ok. Espero ter ajudado o... Ok, obrigado. Muito obrigado pela questão. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu gostaria de colocar uma questão, pode ser? Por favor, professor, claro. Claro. Muito bem. Eu vou colocar uma questão, e eu não sou minimamente da parte de análise de dados, portanto, vou colocar uma questão, eu diria, mais para o público em geral. Saiu recentemente uma notícia sobre computação quântica, nomeadamente de um desenvolvimento que terá sido feito na China, que multiplicou por não sei quantos milhões ou bilhões, enfim, que eles não são minimamente capazes de avaliar esse número, a capacidade de computação dos computadores. Quer seja na China, quer não, enfim, provavelmente é para lá que vamos todos caminhar. E a questão que eu lhe coloco é esta, Rui, em que medida é que a computação quântica, de facto aumentando a capacidade de procedimento de dados de uma forma enorme, pode alterar tudo isto que você nos disse. Há uma resposta que eu posso dar e que é algo que nós falamos muitas vezes, que é em grande parte das situações, treinar um destes modelos que eu acabei de falar, portanto, quer seja atenção de imagem ou atenção de texto, pode demorar semanas. Eu sei que isto pode ser chocante, mas isto é verdade. Dependendo da dimensão da amostra de treino que nós damos a um determinado algoritmo, ele pode demorar semanas até terminar. E se às vezes houver um erro pelo meio, temos que recomeçar o processo e, portanto, voltar a treinar aquele modelo. E muitas vezes, e isto é uma métrica que nós também temos em consideração, a partir do momento em que nós detectamos um tipo de conteúdo novo que viola as nossas políticas na plataforma, por causa disto, muitas vezes demoramos meses até criar uma resposta assertiva a este problema. E isto, na minha opinião, não é sustentável por muito mais anos. Aquilo que eu acredito que a computação quântica nos vai trazer é a capacidade de treinar modelos em segundos em vez de modelos em semanas. E isso vai nos permitir fazer um conjunto de experimentações muito maior, não só resolver os problemas que temos agora, mas, no fundo, inovar um bocadinho mais. Toda a gente vai poder fazer experiências em casa, em segundos e, portanto, eu acho que vai democratizar muito mais o treino de modelos de inteligência artificial e democratizar muito mais, no fundo, toda esta temática. Isto acho que é um dos pontos fundamentais, pode haver outros, mas acho que este é um dos problemas principais. Obrigado. Mais alguma questão? E peço desculpa, professor, por lhe ter trocado o nome, mas eu tenho um amigo que se chama Jorge Brito, então foi um bocadinho o meu cérebro a levar-me por esse caminho. Eu acho que houve um presidente do Benfica há muitos anos que também se chamava Jorge Brito, mas eu imagino que não deve ser o seu amigo. Eu, se calhar, posso estragar tudo com a apresentação, mas estou do Sporting, portanto, o presidente do Sporting eu até conheço, no Benfica não ganho-se muito. Então pronto, temos essa afinidade em termos de ordem de estimação. Mais alguma questão? Alguém quer colocar? Se puder tirar aqui uma dúvida. Quem está a falar? É Bernardo Cunha. Ah, ok. Força, força. Fiquei curioso no que toca à análise feita muito dependente das pessoas, da parte das imagens, e queria perguntar se também é feita um treino da inteligência artificial através do labeling, da mesma forma que, por exemplo, eu estive a fazer para treinar a inteligência artificial de uma marca automóvel. Portanto, o que nós fazíamos era a partir de fotografias, identificávamos todos os objetos que apareciam nas fotografias, e a partir daí a inteligência artificial conseguia perceber e conseguia evitar determinadas situações na estrada, e saber se o processo é semelhante no que toca às imagens no Facebook. Sim, posso dizer que é praticamente a mesma, portanto, é exatamente a mesma abordagem, e até posso dizer que grande parte dos nossos algoritmos estão publicados, portanto, dá mesmo para ver. O segredo está na parte da infraestrutura, portanto, nós, para conseguirmos correr à escala do Facebook, precisamos de ter, portanto, sistemas distribuídos onde estes algoritmos vão correr e que, no fundo, depois consolidam numa determinada camada o resultado que nós queremos obter. Portanto, a grande dimensão aqui está mesmo na parte da infraestrutura e não tanto no algoritmo em si. Ok, obrigadinho. Claro que depois há uns segredos, não é? Tem aqui umas coisitas e tal, umas variáveis e umas variações, mas, no fundo, é isso. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Parece que está tudo satisfeito com a apresentação do Rui, que foi muito esclarecedor. Mais uma vez, Rui, obrigado por se ter disponibilizado para passar connosco esta hora e vinte, que já vai, portanto, já vai longo, longo do ponto de vista do tempo, mas curto do ponto de vista do conhecimento que está a transmitir, não é? Portanto, era bom até estarmos aqui mais algum tempo, se a assistência quisesse interagir mais, mas como está tudo satisfeito. Portanto, no fundo, isto é um, como disse muito bem, acho que há ali um resumozinho, há uma frase muito curta que para mim resume isto, que é, isto é uma espécie de um jogo do gato e do rato, porque quanto melhores algoritmos forem desenvolvidos para detectar, enquanto estão 30 a desenvolver algoritmos para detectar, estão 30 mil a desenvolver algoritmos para tentar evoluir e fugir disto. Obviamente que só quando existir uma grande capacidade de computação para que a reação possa ser quase de imediato, aquele sonho de tempo zero, a reação em tempo zero, como é a questão dos vírus, etc., é que vai ser possível também fazer isso. Agora, por outro lado, vai ser possível fazer isso do ponto de vista de quem defende, mas também quem ataca, digamos assim, também vai ter essa capacidade de utilizar essa infraestrutura e também vai desenvolver mais rápido do que aquilo que desenvolve hoje. Portanto, a questão é boa porque permite emprego, permite muitos postos de trabalho nos Facebooks da vida, não é? Portanto, de certeza que não vai ser só a rede social Facebook que vai ter essas preocupações, porque outros problemas vão surgir daqui, não é? Outras questões, a sociedade vai evoluir numa, digamos, numa direcção que ainda não percebemos muito bem qual, porque vamos ter estas pandemias mais vezes e vamos ter estes problemas mais vezes, portanto isto vai trazer mais problemas do ponto de vista psicológico e mais questões de ansiedade e mais questões relacionadas com, se calhar com o suicídio, etc. E, de facto, as redes sociais que vão ser uma companhia, ou estão a ser, foram, estão a ser e provavelmente vão continuar a ser uma companhia para quem está em lockdown, não é? Quem está confinado, também poderão ser uma boa companhia para ajudar a passar o tempo de forma positiva e até estar alguns indícios pouco interessantes ou pouco amigáveis da saturação natural do ser humano de estar fechado e de estar confinado com todas estas problemáticas. Pronto, mais uma vez, obrigado, estamos mantendo em contacto. Toda a gente que está neste momento a assistir, presumo que poderá enviar mail ao Rui Machado, ele terá, acho eu, todo o gosto em responder a alguma questão que possa não ter ficado bem esclarecida aqui neste nosso webinar e estão todos convidados para na próxima quinta-feira, à mesma hora, no mesmo local, vamos ter um outro webinar em que o título vai ser o Data Science e as Smart Cities. Portanto, é uma outra perspectiva, mas também penso que muito interessante, entretanto, aqueles que receberam email com essa divulgação também irão receber durante a semana, portanto, poderão inscrever-se e poderão ter acesso ao link e participarem na próxima quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigado a todos e um cumprimento especial ao Rui Machado. Muito obrigado pelo convite. Beijo. Boa tarde.